Paulo da família Landim abrindo mais um vídeo dentro da base aérea galera Abrindo um vídeo dentro da base aérea, não pode filmar aqui viu, não pode ó Não é não Julhão, não pode filmar aqui né O cara não gosta não Não conta pra ninguém não Tá bom Vamos lá, puxa a lona pra galera ver se é puxando a lona aí Já tiramos duas ó, falta dobrar Deu muito trabalho essa carga porque três lona individual né Pra não rasgar a lona e não prejudicar os produtos deles aqui, beleza? Essa aqui veio com duas lona na verdade coberta na esquina Isso é um gerador de avião Estamos dentro da base militar aqui cara, pensa numa frescura cara Pediu, rapaz pede documentação até do tataravô Demoramos uma hora e meia só pra entrar pra dentro Agora nós vamos dobrar as lona, tem três lona pra dobrar E eu vou mostrar pra você a nossa saída aqui Ali tá os aviãozão ó Não posso ir lá perto porque já viu né Mas é muita segurança aqui cara Isso aqui é uma cidade cara Enorme, enorme, enorme tá Já vou mostrar mais Vamos Meu filho tá vendo? Meu filho é sangue bom Falou pai, vamos, vamos Sangue meu cara Sangue meu Falou pai, para de filmar Vamos dobrar, vamos dobrar Faz eu com o celularzinho na mão que eu tô no osso Aí galera, estamos saindo da base aérea Olha os bichão aí ó Olha os monstros aí moçada Não pude filmar muito aí dentro Já viu né Giripoca pia se pude filmar E aí E aí E aí E aí Paramos para almoçar? Paramos para almoçar, Carol. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, moçada. Esse é um Kenworth. Ele é um clássico igual o meu. Só que o meu é da marca Perebil. Esse é do Kenworth. Eu acho esse até mais bonito que o meu ainda. Ele é mais robusto. Olha que posto lindo. Aquele caminhão que está do lado meu aqui, o cinzento, ele deve ser 80 e pouco o ano dele, cara. Olha aí, está rodando, cara. É os antigos, que não acende luz no painel, não incomoda. Aquele lá também é antigo, 90 e pouco, aquele azul ali. Tem muito caminhão antigo andando, porque esses novos, a manutenção é muito cara quando precisa, tá bom? Vamos bater um rango aqui agora, um rango americano. Moçada, vocês não sabem, a base é a era. Deu um sufoco lá. Pede green card, pede... A sorte do meu filho é nascido aqui, cara. Mas uma burocracia para entrar naquela base aérea, se você tiver uma ficha suja ali, você sai preso na hora. Só gratidão, porque agora, ó, agora é hora boa, Moçada. Galera, olha como é que é o banheiro desse posto. Esse posto é um dos melhores que tem da rede posto, é Petronome. Esse aqui está isolado por causa do coronavírus, né, para dar espaço, ó. Mas tem florzinha, quadro, tudo limpinho, ó. Para você pendurar a sua jaqueta se estiver nevando, para você usar o banheiro. Toalheta, tudo aqui com sabãozinho, espelho. Esse aqui é meu filho. Olha aí, tudo organizadinho, cara, tudo limpinho, tá vendo? Olha aí. É para acabar, né, Moçada? Esse é o banheiro de caminhoneira aqui dos Estados Unidos, ó. Tudo organizadinho. Aqui você pega o papel para jogar a mão, joga aqui no buraco, é o lixinho para você jogar o lixo aqui, ó. O lixo que você... a toalhinha para você jogar lá. É para acabar, né, Moçada? Muita informação. Então, isso aqui é balança, né, não, Juvei? Balança aí, ó. Mas tem que pagar 25 centavos, ó. Você paga 25 centavos e você vê seu peso para conferir, ó, tá vendo? É para acabar muita modernidade, né, Ju? É. Aqui tem um cinema. Tem um cinema aí. Sala de cinema para os motoristas, cara, para os drives. Olha aí, Moçada. Tá vendo? Não tem nenhum motorista, duas televisão ligada, cara. Olha o som. É para acabar, né, Moçada? Isso aqui nem eu nunca vi. Não, é lindo, cara, é lindo. Não, eu estou falando, cara, que o motorista é tratado decente. Gente, ó, loja de cromos. Aqui é só cromados, ó, para você equipar seu bruto. Olha aí. Eu comprei esse aqui, Ju, ó. Eu tenho um par desse aqui. Que está atrás do meu caminhão. Camiseta. Você pode escolher a estampa da camiseta que você quer. Média aí de 12, 15 dólares a camiseta. A buzina de trem, Ju, 200 dólares. Eu tinha uma dessa aqui da outra vez que eu comprei, da outra vez que eu morava aqui. 200 dólares. Rapaz, essa aqui chega a buzinar, chega a quebrar a vidraça do vizinho. Vamos lá, vamos lá arrancar que eu estou morrendo de fome. Então, galera, isso aqui é um posto de caminhoneiro. É um dos melhores que tem aqui nos Estados Unidos. Cadeira de massagem, olha aqui. Isso aqui é para motorista. Você paga 25, sei lá, se é um dólar aí, né? Quando vem, quando vem. Um dólar, cara. Um dólar você faz massagem aí, ó. Um dólar para nós aqui não é muito, tá bom? O que mais tem aqui? Aqui é o chuveiro, o shower, lavanderia ali para você lavar a sua roupa, ó. Está vendo? Lavanderia. Quem é viciado a sacar dinheiro. A raspadinha, quem gosta de raspadinha. Aqui, ó, loja vendendo rádio PX, ó. Média de 200, 100 dólares. Tem de 50 dólares. GPS Garmini, que é o meu. Média de 250 dólares. O que vocês pensaram tem aqui, moçada? Aqui é o restaurante, ó. Aqui é a parte boa, né, Ju? Aqui, agora nós vamos afundar, cara. Muito top o restaurante aqui. Fizemos pedido nosso. Olha aqui, o meu filho pediu um chamate gelado, que aqui é normal. Eu pedi uma limonada. Só que ele pediu limão no chamate dele. Olha aqui que vem. Não. Olha ali. É a primeira vez que eu vi isso aqui. É incrível, moçada. Aqui tem limão natural, não tem conservante, nem nada. É limão. Minha mão está suja porque não vai estar trabalhando, viu, galera? Mão trabalhador é assim, ó. Aqui é a mão trabalhador. Então, galera, isso aqui é o limão pra pôr no chamate dele, ó. Pra acabar, né? Já atrás aí, ó. Olha que legal esse posto, cara. Um peru aqui. A decoração deles é bem legal. Como ele tá do lado da base aérea. Olha aqui, cara. Do lado da base aérea, que é esse restaurante. Aí tem as coisas aqui, assim, bonita, cara. Tá vendo? Cheio de bandeirinha da América. Ó, aqui tem os quadros, uns baletão aí. Olha aqui. Olha que lindo, cara. Esse posto pra caminhoneiro é um dos melhores que tem, na minha opinião, né? A comida deles, muito boa. Vou responder um pouco das perguntas de vocês que eu tô lendo nos comentários. Eu leio os comentários, hein? Tô perguntando como é que nós estamos fazendo pra dormir. Como é que nós estamos fazendo pra dormir, Ju? Abraçadinho, né? Tô dormindo. Galera, é pai e filho. A cama não é de solteiro. Ela é... A chama no Brasil chama cama de viúva, que ela é um pouquinho maior do que a de solteiro. Nós dormimos juntos, cara. Fazer o quê? Entendeu? E dorme de boa. Cabe, né, Ju? Não tá de boa? Tá de boa. Tranquilo, entendeu? Então nós estamos dormindo juntos aí, tá? Estamos esperando a comida. O dele veio ali a sopinha. Mas é a entrada. Deixa eu mostrar pra vocês. É só a entrada, né, Ju? Uhum. Tá boa? Tá uma delícia. Mas não tem tempo ruim, não, moçada. Então, já estamos indo carregar. Dá 40 minutos aqui onde nós estamos comendo aqui, que nós descarregamos. Nós vamos carregar já hoje ainda. Enrolou um pouco na base aérea pra descarregar, mas é normal. Base aérea, esses negócios são militares, né? Aí vamos carregar aqui. Deixa eu lembrar outro comentário que vocês estão fazendo aí. Estão falando da vacinação, que não estamos usando máscara. Nós estamos usando máscara. Aqui elas vem pra filmar, só tá umas 12 aqui. Nós estamos sem máscara. Aqui tá as mesas, tá tudo isolado, ó. Ali não pode, aqui é um negócio verde. É uma assim, uma não. E nós estamos usando máscara assim, tá? É que quando eu gravo, nós estamos sozinhos. Nós não vamos pôr máscara pra gravar? Como é que eu gosto assim? Deixa eu lembrar aqui as perguntas de vocês. Eu vou falando aí. Outra pergunta que vocês estão perguntando muito. Aqui nos Estados Unidos não é mês. É semanal. Pagamento é sempre na semana. Se você vai trabalhar de empregado, em qualquer companhia, qualquer firma, qualquer empresa, você recebe toda semana. Geralmente é na sexta ou no sábado, tá bom? Então, toda semana cai o dinheirinho pra você. Não é no mês, não. Geralmente, moçada, é difícil encontrar arroz e feijão nesses locais, né, Ju? Mas pra dar comida, você tem que se acostumar com o ambiente. Então, a comida do meu filho. Ele acabou de jogar a sopinha em cima. É um bifão. Um bife grande, ó. Bife milianesa. Bife milianesa. Tá bem crocante. E uma torrada. O meu, que eu amo esse café da manhã aqui, o que eu mais sentia falta no Brasil, daqui dos Estados Unidos, era esse café da manhã. Essa batatinha na chapa, imprensadinha. Ovo bem molinho. E veio um bifão pra mim também. E aí vai vir o white toast, que é a torradinha. Tô esperando a torrada. Então, é uma comida boa, moçada, tá? Não é ruim. Geralmente, vem sem sal. Eles põem o sal opcional, porque tem gente que não pode, é hipertenso, alguma coisa, né? Então, vem sem sal. Todas as comidas aqui, é assim. E tá com fome, galera, ó. Menino tá em fase do crescimento. Vou te enxergar a minha tosta, cara. Olha aqui. Ela manda a torradinha. Se você quiser comer junto, eu gosto de comer junto. Mas se você comer isso depois, vem a geleinha pra você comer, ó. Geleinha de morango. Olha que legal aqui, cara, as miniaturas. Olha aqui, que coisa linda. Perebizão, igual o meu. Ó, tem branco. Ah, esse é o Internacional, que ele fala, que parece do filme Mad Max, cara. Olha aí. Lindo, né? 25. 25 dólares? Ah, ele abre o capô. Eu tinha esse aqui no Brasil. Eu tinha no Brasil, galera. Só que eu deixei lá quando eu vim embora. Eu tinha a coleção disso aí. 10 dólares cada caveira. 10 dólares. Ó. As deusas, galera. Olha cada deusa. Lindas mulheres, hein? Aqui temos dragão. Quem gosta, ó, motona, dragona aqui. Muito doido, hein? Qual é essa, cara? 50 dólares essa caveira, moçada? 50 tão. É bem alimentadinho, né? Batimos o rangão. Agora vamos tocar o barco. Olha aí, caminhãozinho, galera. O barco tá rodando. Esse é dono de caminhão. Na geladeira, ó. Isso aqui, geralmente, o caminhãozinho tá pago. Não deve nada pra ninguém. O que ele fazia é dele, ó. Tá vendo? É que é no Word, viu? Uma marca boa. Eu tô vazio zote, né, ó. A bandeirona da América no fundo, moçada. Vazio zote. Duas cintas na lona pra não perder a lona. Aqui perde uma só. Quem fala que não perde. Sempre bem amarradinho aqui, ó. Pra não ficar a cinta se soltar e pegar no pneu. Já aconteceu muitas vezes dela se soltar e ir lá no pneu e rasgar o pneu. Vamos? Vamos lá, então. Carregar o cargueiro. Vamos lá. Vamos chegar aqui onde a gente vai carregar. Já deu os papel, ó. Você tem que parar o caminhão aqui e pegar o papel. Aqui ninguém fica aqui mais de uma horinha pra carregar, viu? Pode demorar pra amarrar, pra coisa, mas... Toda essa caminhãozada que vocês estão vendo aqui, ó. Toda essa caminhãozada. Vai carregar aqui. Chega e carrega, moçada. Eu nunca fiquei mais aqui de... Nunca esperei mais de meia hora pra entrar dentro do barracão pra carregar. Aí demora uma hora, uma hora e meia pra amarrar a lona, né? Isso faz parte da brincadeira. Não quer brincar, não entra na brincadeira. Ó, o Bruto tá ligado. Porta ficou aberta. Ó o peribuzão ali, ó. Geladeira, ó. Eu tô lendo os comentários, hein? Enquanto eu tô aqui esperando pra carregar, eu tô lendo os comentários. Tá todo mundo falando pra mim que hora que o Bruno edita meus vídeos, você não dorme. O meu editor não dorme, serviço. Bruno, acorda, Bruno. Acorda, Bruno. Onde é que eu tô? Então, galera, aí tá o Bruno. Cara, gente boa, amigo meu. Frequenta a nossa casa aí no Brasil. Em breve vai vir pra cá, passear. Beleza, Bruno? Será bem-vindo à nossa casa aí. Já faz uns cinco anos que ele edita o vídeo das meninas, da nossa família aí. Sangue bom, beleza? Olha que lugar mágico que estamos aqui, moçada. Olha. Eu amo esse lugar que eu venho aqui, cara. Olha a ponte aí, ó. Ó. Eu vou falar pra vocês agora qual que é o segredo pra vencer nos Estados Unidos. O segredo pra vencer aqui não é documentação, não é inglês. Eu vou falar o segredo pra vocês. Vou falar de graça. Tem gente que vende curso aí. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês, que eu não mito, cara. Eu posso falar alguma coisa aqui ou mentir alguma coisa que eu não sei, mas eu procuro falar a verdade. Esses cursos que vocês vêm, da galera vendendo curso de inglês que aprendem em três meses. Compre esse curso que aprendem em três, aprendem em seis. Mentira. Mentira. Não aprende. Não é assim. Tá bom? O meu gerro é advogado do Brasil. O cara tem faculdade, tudo formado. Já tá aqui há dois anos e não fala ainda, cara. E foi na escola. Ele fala, dá os tiros dele pra lá e pra cá, se vira. Mas falar fluente? Seis meses, não. Deixa eu falar outra coisa pra vocês. Você quer vencer aqui? Eu vou te passar a receita como é que você vence aqui nos Estados Unidos. Primeira coisa, se você tiver saúde, se for um cara novo. Pode ser de idade também, mas você tem que ter garra. Tem que ter saúde. Tem que trabalhar quatorze horas por dia, quinze, dezesseis. Agora você vive bem, se você trabalha no horário normal também, se você trabalha oito ou dez horas por dia, você vive bem. Mas não vai subir, você vai ficar naquele patamar ali, pagar o aluguelzinho, comer e ter um carrinho velho. Isso é normal aqui. Tá bom? Então, geralmente, geralmente, das pessoas que vêm aqui pros Estados Unidos, que conseguem se superar a barreira, aquela barreira do meio termo e se superar pra cima, é poucos. É poucos. É tipo 10 a 15%. Vocês acham que não tá assim? Aqui tem milhões e milhões de brasileiros trabalhando sem documentação americana. Vivendo a vida, tranquilo. Só que fica no padrãozinho, galera. Porque não é fácil aqui, tá bom? Só que sem documentação, o cara vence aqui também. Eu venci da outra vez. Eu cheguei com 22 anos de idade, não falava um A inglês. Meu inglês hoje é ruim. Eu não falava um A. Com sete meses, sete meses, eu tinha minha companhia de carpintaria aberta aqui. Eu já cheguei a ter 12, 15 homens trabalhando pra mim na carpintaria, na construção. Funcionário. E tinha funcionário americano trabalhando pra mim. Só não abri dessa vez que eu vinha pro caminhão, que eu já tô com mais de lado. Eu vou pro caminhão que é mais tranquilo. Tá bom? Então aqui, se você chega, recém-chegado, numa cidade igual o Newark, New Jersey, que eu sempre falo, que é ruim, mas é bom, eu brinco, mas é a verdade. Massachusetts, esses lugares mais que dá mais grana. A Flórida dá menos, quer ir pra Flórida vai, só que lá dá menos. Tá bom? Agora não me vai em cidadezinha pequena, cara. Eu cheguei e morei numa cidadezinha pequena aqui. Entendeu? Vai em cidade que tem New Jersey, Massachusetts. A outra que meu filho mora agora, Maryland, do lado de Washington. Ali é top, cara. Ali é top, entendeu? Pra ganhar. É frio? Ah, é frio. Vou pra Flórida. Vai pra Flórida. O que você ganha aqui, 150 no dia, lá você vai ganhar 80. Vai pra lá, ué. Eu moro lá. Ah, você mora lá, tá falando pra ele ir lá? Vai lá, ué. Eu moro lá, mas trabalho fora de lá. Se eu ficar com o caminhão lá dentro da Flórida, eu não passo nada. Tá entendendo, moçado? Então, eu só tento passar as dicas boas pra você. Eu não vou passar as dicas ruins. Melhor lugar pra recém-chegado, Newark, New Jersey. É feio. É feio. Mas é bom. Se o cara for trabalhador, guerreiro, vence, New Jersey. Sem documentação, sem nada, vence. Eu venci. Tá bom? Quando eu cheguei aqui em 1996, sabe o que a galera falava pra mim? Ah, Paulo, Estados Unidos já foi bom. Ah, Paulo, não. Não é mais bom, não. Trinta anos atrás era bom. Mentira, eu venci. E cheguei hoje de novo aqui e vou vencer, cara. Tá bom? Então, já tô olhando casa pra comprar. Minha esposa já fez um vídeo no canal dela. Eu vou deixar o vídeo aqui, ô Bruno. O meu editor aí que não dorme de serviço, Bruno. Foda. Vou deixar o canal da minha esposa. Foi em alta. Ela olhando a nossa casa pra comprar, cara. Tá entendendo? Então, nós já estamos olhando. Já tive duas casas aqui no passado. Já tive duas carretas. O segundo caminhão eu vendi. Por que que eu vendi? Por que que eu não quero o segundo caminhão? Talvez meu filho. Mas pra mim ter funcionário eu não quero. Porque aqui não funciona. Aqui funciona a sua mão de obra pra você trabalhar. Tá entendendo? Eu tô trabalhando no meu. Eu tô evitando de pagar 30% pro funcionário. O caminhão não dá esse rio de dinheiro que vocês pensam. Se desse esse rio de dinheiro, o Rony falou no outro vídeo aí comigo. O meu patrão. O que era meu ex-patrão. Que tira a carga pra mim. Se fosse assim, ele tava bilionário. Comprando fazenda e fazendo no Brasil. Não. Ele tá bem. Mas ele não tá milionário. Tá entendendo? Ele tá 30 anos aqui. Então esse país dá. Se você andar com as mãos sujas assim, ó. Ó. O país dá pra essa gente aqui, ó. Tá? Trabalhar, cara. O segredo é trabalhar. Não tem outro. Tá bom? Inglês não vai te dar dinheiro. Documentação não vai te dar dinheiro. É você agarrar, prender o trabalho. Inurca ali. Metade da cidade não tem documentação. E vive bem. E tá tranquilinho. Tá bom? Se trabalhar tem dinheiro. Se não trabalhar nem vem pra cá. Porque aqui é lugar de trabalhar. Essa terra aqui não tem fundo de garantia. Não tem férias. Você trabalha um ano inteiro pra ganhar uma semana de férias. Aqui não tem moleza. Ah, não tem posto de saúde. Aí não tem saúde. Aí. Como é que aposenta? Você nem veio pra cá. Já tá pensando em aposentar, moçada. Tá entendendo? Primeiro tem que vir sentir o baquidão aqui. Eu não tô brincando, não. Tô falando a verdade. Eu trabalhei nove anos ilegal. A minha contadora não foi, meu contador falou. Foi no prédio do Social Security. Eu fui lá. E a moça falou pra mim. Se você usar o mesmo social que você usou na época. O meu era verdadeiro. Você se aposenta. Conta pra você se aposentar. Esse nove anos que você trabalhou e fez seu imposto. Bonitinho. Eu tinha casa. Eu tinha caminhão. Eu declarava. Conta pra mim. Tá entendendo? Porque eu tinha a minha documentação verdadeira na época. Tá bom? Então eu só vou esclarecendo dúvidas. Vocês vão deixar nos comentários. Eu não tenho problema nenhum em falar de minha maneira simples. Mas eu sei muito, galera. Eu sou simples. Eu não tenho estudo, cara. Mas dos Estados Unidos não vem... Não vem com ladainha pro meu lado não, que eu sei de tudo aqui, cara. Tá bom? Tá pensando em vir pra cá? Resolveu. Você é guerreiro. Você tem garra. Newark, New Jersey. Ponto. Ô, Massachusetts. Ô, Maryland. Ponto. Beleza? Então, eu só tô tentando abrir a mente de vocês, tá? Então eu vou carregar o arame aqui. E partir o Michigan amanhã cedo. Se Deus quiser, nós vamos derrubar essa carga em Michigan. Tá? Então, cada dia eu vou falando. Vai deixando os comentários. Eu vou falando as dúvidas de vocês aí, tá bom? Ó, carregamos, deu tempo de gravar, cara. Porque quando o cara mandou aqui, eu e o meu filho mandamos bala. Mesmo em dois, demoramos uma hora pra amarrar. Ah, vocês falam que não tem fila, mas amarram. Cara, isso aqui é um exercício, cara. Como é que você vai ficar vivendo? Só dormindo, só dormindo, criando pança. Isso aqui, cara, eu agradeço que tem esse serviço pra mim fazer exercício. Tá bom? Isso aqui é uma academia, cara. Crossfit. Tá bom? Melhor. Crossfit você tem que pagar. Aqui você ganha pra fazer. E ganha muito bem pra fazer isso aqui, ó. Tá bom? Então, isso aqui, eu fico feliz de fazer esse trabalho, cara. Feliz. Não quero ir pro outro trabalho. Não quero. Isso aqui, pra mim, é a minha alegria. Tá bom? Olha aí. Olha aí que lugar maravilhoso, cara. Olha aí. Eu vou passar em cima dela agora. Agora. Galera, estão passando a ponte aqui, ó. Eu falei que eu falei que vai estar embaixo dela. O outro lado ali é a Filadélfia, que é uma torre de prédio. Eu sempre passo aqui. E também pra Michigan. São mil e poucos quilômetros. Mil e poucos quilômetros. Estamos indo aqui agora às cinco e meia da tarde. Amanhã cedo, se Deus quiser, vão derrubar lá. Oito, nove horas da manhã, vai derrubar lá. Beleza, moçada? A galera fica perguntando por que você não aparece. Fala aí. Como assim? Você não aparece nos vídeos, você não fala muito. Fala um pouco aí. Pode mais. Não, eu sou tímido, cara. Eu não gosto muito de aparecer, não. É, você tem um canalzinho, mas a pessoa mexer, mas pagou. Você não é muito internet. Eu não sou muito de gravar vídeo. Eu gosto de internet, mas eu não sou muito de gravar vídeo. Não sou muito de aparecer. Eu gosto mais de ficar quieto no meu canto. Tá verdade. Mas é um lugar que a gente pôr, sendo igual um menino aí, tá aprendendo, né? É isso aí. Pega aqui, ó. Imagem aqui agora, ó. Olha que coisa linda. Ainda não. Bonito demais, né? Muito bonito. Vai ter uma metrópole, não pega trans, vai pegar um pouquinho de nada aqui, ó. Vai ter um semáforo ali. Mas em si, isso aqui era pra estar tudo parado, sabe? Não dá trans aqui. E aí, ó. Aqui tem andarilho também, tá vendo, galera? Aqui é a Filadélfia, ó. Aí, ó. A Filadélfia é uma metrópole. Como todo centro tem também, tá vendo? Olha lá. A gente boa aí, ó. Direto eu passo e dou um café pra ele. Só que agora eu tô sem trocada aqui. Olha lá, outra ali, ó. Tá vendo? Aqui é uma metrópole, cara. Como toda metrópole. Vou ter que dar um dólar pra ele, ó. Vou ter que dar um dólar pra ele aqui. Ju, segura aqui pra mim, Ju. Ok. Vou ter que dar um dólar pro... Ok? Vou dar um dolinha pro andarilho aqui. Deixa eu ver quanto tem aqui. Vou dar cinco pra ele. Tomar uma cachaça. Ei, meu amigo, qual é o seu nome? Vem comigo, Gus. Vem, meu nome. Você é rap, galera, né? Vem, meu nome. Tá vendo, galera? Dei cinco pro cara tomar um café ali. Sempre que eu passo aqui, Deu dois, às vezes, não é os mesmos que tá aqui. Esse aqui é o outro. Galera, o meu filho não é muito de aparecer porque ele é meio quieto igual eu. Eu sou quieto, cara. Na filmagem que eu falo bastante aí. Né, Ju? É isso aí. Então, espero que você tenha gostado aí. Tá fazendo um café pra nós ali. Tá cheirando aqui, hein? Olha lá. Saiu saindo um cafezinho aí. Três corações, hein? Não tô ganhando nada três corações, não. Falando que não tô ganhando nada, quem quiser entrar em contato pra alguma divulgação, pra alguma coisa, eu tenho um e-mail. Mas não é pra pidonchapa, pra coisa assim, não. Entendeu? Tem um e-mail selecionado lá pra quem... Pra trabalho, entendeu? Se quiser alguma divulgação, pode entrar no e-mail aí, tá? Pra divulgação. Agora, pra falar na Rota, não adianta que é peneirado ali pra passar pra mim depois. É peneirado, tá bom, moçada? É, mãe. Muita gente entra em contato. Então, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o joinha. Se inscreve no canal aí. Tudo é nóis. Vídeo todo dia pra vocês aí. Diversificado. Eu vou sair do trânsito aqui. Dá uma olhada no trânsito. Eu vou sair do trânsito pesado aqui, que é só esse semáforo que tem, ó. Aí já pega a Huawei ali. Aí o menino vai trocar o barco aqui. E eu vou tomar meu cafezinho. Ah, bandeirona. Ah, bandeirona. Beleza, galera? Então, aqui o segredo de vencer nos Estados Unidos, galera, é ralar. Não tem... O segredo é o básico de qualquer lugar. Tem que trabalhar. Fica com Deus aí. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.